As pessoas que acreditaram, as pessoas que acreditam que muita coisa pode ser feita assim e elas podem fazer porque elas têm acesso não só a quem faz, mas sendo elas também autoridades. Então aqui eu tenho pessoas muito importantes nessa mesa, mas eu também tenho muitos amigos. Tem pessoas queridas que eu gosto, que eu admiro, que eu respeito. Pessoas que têm uma atuação exemplar e pessoas também que, muitos deles, fazem um diferencial há anos, independente de estarem ou não em cargos políticos ou não. Quero agradecer as representações que foram enviadas do Renatinho Viana, aqui do meu amigo Olavo, do Ronald Dantas, com o representante da mesa em Pesalema. Então, todos aqui, e principalmente até a representação do nosso querido, representando o Pacto CPA também, porque para a gente é muito importante a sua presença aqui, a Polícia Civil, os deputados presentes, agradecer também ao Otávio Leite, agradecer ao Prefeito, aqui também presente, mas agradecer ao Autores Rio, aqui também presente, né? Atos Magno, meu querido amigo, e agradecer ao querido Roberto Mota, porque se não fosse por ele, se não fosse pelo fato de eu conhecê-lo através do meu amigo João Mar, e a gente se tornara bem amigos, né? Nisso aqui tudo não estaria acontecendo. Agradecer principalmente ao governador Wilson Witzel, que deu todo o respeito e o respaldo ao evento, gravando um vídeo também, pedindo desculpa por não estar aqui, já que ontem ele acabou saindo da agenda dele e ele teve que estar presente aqui, então seria quase que impossível, né? O governador está presente dois dias. Mas vamos lá. O objetivo é dizer para vocês que esse evento, a ACIA, Associação Comercial e Industrial Turística de Cabo Frio, ela atua em todos os setores. E Cabo Frio e Itamonso precisam de atenção, mas não só Cabo Frio e Itamonso, todos os sete municípios que o 25º Batalhão atua, aliás, deixar aqui, registrar, a excelente atuação hoje do Coronel Dantas, que é o nosso Coronel, é o nosso Roberto Cristiano Dantas, que vem fazendo um excelente trabalho. Nós também temos aqui a presença no auditório do Coronel McFrança, que fez aqui também uma atuação exemplar. Sempre muita gratidão também, porque os que passam também deixam um legado, o senhor deixou um ótimo legado. deixar registrada aqui a atuação exemplar também do nosso querido delegado, Sérgio Caldas, que chegou aqui na região, chegou chegando, chegou fazendo, e chegou substituindo o nosso querido Marcelo, né, Maia, que é um querido amigo que se tornou amigo, e as pessoas ficam aqui na nossa segurança pública e saem se tornando amigos eternos. E é assim, uma atuação exemplar da 126 DP, que hoje atua em todos os grupos também de segurança que nós administro, são sete grupos, aonde de imediato, toda a equipe, toda a tropa do 25º Batalhão, de ter um pronto atendimento, não só em Capofre, mas em Tamões, e a gente vem com esse apoio de Capitões, que eu não posso deixar de registrar aqui, como Capitão Alcântara, Capitão Caldas, Tenei de Matias, Tenei de Sandro e Monamar, Tenei de Madureira também, que faz um trabalho exemplar nas escolas, Tenei de Espículo, e se eu for citar todos, vou ficar aqui citando, porque realmente, mas não tem como não citar esses, não é? E até dois que fazem um trabalho maravilhoso também. Nós precisamos de segurança, nós precisamos mudar a cara da região dos lagos, mas nós precisamos principalmente, para fortalecer que os turistas, e também os veranistas, que estão deixando de vir para a nossa cidade, devido à dificuldade que eles enfrentam hoje, com medo de terem arrastão, ali em São Gonçalo, ali na parte da Avenida Brasil, na BR-101, e isso em Itaboraí, então assim, eu não posso deixar de estar aqui hoje, para fazer esse fora, exatamente para pedir a todas essas autoridades, com o deputado Serginho, com a deputada Rosange, e os deputados aqui presentes, já citados também, mas de solicitar, exatamente a atenção para isso. A gente precisa não só disso, mas precisa de uma atenção urgente, também no caminho que vem de Pamonhos, para Cabo Frio, nessas estradas também, que vem de Macaé para cá, porque o comércio de petróleo, hoje aqui, que está apoiando o evento, e eu agradeço demais, ao nosso querido Gilson, que está aqui presente, não é Roberto? Que é um parceiro aqui também do evento, a Salineira também, por esse momento, o Macaé, está aqui também, interessado em saber por quê, porque está afetando, o comércio de petróleo, está afetando, a mão de obra, está afetando, os horários das pessoas, irem ou voltarem, para as reuniões deles, então, é da forma, com que a segurança pública, vem abrangendo, toda uma região, a região dos Lagos, hoje, todas as nossas cidades, Búzios, Agaruloma, Sacarema, Cabo Frio, São Pedro, Arralo do Cabo, Iguaaba, todos esses municípios, comandados pelo 25º Batalhão, está tendo, um comprometimento, do 4CPA, incrível, por quê? Porque todas as normas, vem de lá, e todo o nosso, comando geral, do chefe, do Estado Maior, e isso, eles estão fazendo milagres, da forma sucateada, com que eles trabalham, com que eles atuam, a gente sabe, do sucateamento, das viaturas, a gente sabe, do sucateamento, da civil, então, aqui tem um ofício, aonde esse ofício, vai solicitar, depois do final, desse emprego, a humanidade, representantes, do governador, o vice de Jatatron, principalmente, solicitando também, atenção, camarão Peixoto, em Tamões, porque, diariamente, tem atropelamentos, diariamente, tem acidentes, os superpostes, precisam ser consertados, toda a avenida, toda a rodovia, ela precisa, de uma atenção urgente, tem que ser, cuidada, e a gente vê, a briga de alguns, a luta, de alguns deputados, e a gente precisa, que o governo do estado, dê atenção a essas solicitações deles, e dos deputados federais também, porque a gente vê que eles estão tentando, mas a gente precisa das soluções, então, nós estamos aqui, exatamente, para solicitar, uma atenção urgente, não só para Cabo Frio, não só para Tamoios, mas para toda a região dos lagos, e também para Macaé, e todo o, que Macaé vai ser o próximo fórum, a ser realizado, o governo já está agendado, isso aí, com o Roberto Mora, então, é isso, dizer para vocês que, eu não posso deixar de agradecer, novamente, a Autoriação Salineira, a Despetro, a Associação Brasileira das Empresas de Serviços de Petróleo, ao Grupo Espartacos, ao Restaurante do Zé da Picanha, à América Lagos, de Palões e Ridas Ostros, à Rede do Sol Gás, à Pro Lagos, à Rosa de Sarão, à Padaria e Confeitaria, ao Hotel Paradiso Corporation, à Patrícia Cardião Imóveis, à Madeira Ita, à Kionda Motra Praia, à AD, à Arte Bikini, à D-Shellis Aqua, ao Grinho Hotel, ao Faela Bistrô, ao Paradiso Telchol, ao Duir Restaurantes, comidas japonesas, ao Unicom, União dos Contadores, do interior do Rio de Janeiro, Maria Brasileira, Limpres e Obrigados, Cicobi, Bando Cicobi, Clube Costa Azul, Hotel Malidu, Amélie, Câmara Municipal de Cabo Frio, Câmara Municipal de Cabo Frio, Estor Comunicação, Excom, Cabo Frio, Restaurante, Serial Gormir, Folha dos Lagos, Rádio Cabo Frio FM, Rádio Ondas, agradecer a uma pessoa que muito se dedicou, que é a Kétra e Jovanessa, que se empenhou com a agência dela, a Editora Comunicação, agradecer a Thaisa Matheus, também empenhados, a Thaila Fotógrafa também, agradecer o apoio da APAI, que trouxe aqui esses queridos, para poder nos, né, acalentar o coração, e a APAI, na presença aqui da nossa presidente, Kelly da APAI, e também agradecer a diretora Palmeira, porque o trabalho que as escolas, e é exatamente onde eu acho que precisa, da atenção maior, é exatamente, não é só no comércio, mas é principalmente na educação e nas escolas, as escolas precisam de uma atenção urgente, porque dali saem os futuros homens, homens, escuturas, mulheres, e hoje, a situação não está tão agradável, porque a violência sobra, o crescimento da violência, e a migração, existe, não adianta hoje mentir, a gente hoje, tem uma atuação muito intensa, dentro desses sete grupos de segurança, onde estão, estão todas as autoridades da cidade, eu idealizei, criei, e ele vem assim, recuperando carros em 20 minutos, recuperando celulares em 30 minutos, fazendo uma atuação intensa, pessoas que avisam que a quadraria da esquina está sendo assaltada, a polícia de famóis, chega imediatamente, em menos de 30 minutos, e prende as pessoas, então assim, esses grupos, são grupos que, estão fazendo a diferença, mas vocês também precisam entender, que cada um de nós, precisamos fazer a diferença, a segurança pública, as melhorias, de toda uma cidade, não é só a obrigação deles, ali sentados, é a obrigação de todos nós, se nós não fizermos a nossa parte, se nós também, não fizermos, que nos cabe, não adianta só, apontar o dedo da autoridade, e pedir para que eles façam, eu acho que isso não é o correto, eles estão para fazer sim, mas a gente também tem que dizer, a aula de dólar, e se nós não fizermos, como estamos fazendo aqui hoje, nós vamos anotar, nós vamos pegar as folhas, que estão nas faixas, pegar as canetas, que estão ali, e vocês vão dizer, aonde dólar, aonde incomoda vocês, então aí, vocês vão pegar, e vão fazer isso, tá bom, e podem, todas as sugestões, votem o nome de vocês, e se quiserem, votem o nome da pessoa, que vocês querem direcionar, ou essa pergunta, ou essa sugestão, quero agradecer, a presença, de todas as autoridades, se eu for citar, eu vou ser injusta, mas eu preciso agradecer, a presença, do nosso querido, Nenel, né, que está ali presente, agradecer, e Jefferson Vidal também, que são os representantes, da Câmara, aonde nós temos, 17 vereadores, muito obrigada também, a todas, o apoio, das autoridades, do 25º Batalhão, aqui presente, da Guarda Municipal, aqui, a gente não pode esquecer, aqui o assunto é, Polícia Civil, Polícia Militar, e Guarda Municipal, a Guarda Municipal, de todas as cidades, ela anda se fatiada, e nós precisamos, que esses guardas, e que os deputados, e as autoridades, mudem essa visão, para a Guarda, porque, ou eles armam elas, mas qualificando, e estruturando, e seguem a lei, que cabe a eles, ou, eles não conseguem, se integrar, então, a sugestão, já fica aqui, de imediato, que tudo, tudo isso que eu falo, é o que a gente necessita, o ofício, vai estar sendo entregue, e, principalmente, também, fazer impostos, de integração, aonde, a Guarda Municipal, atua, e como já atua, em vários, várias cidades, que é, fazer o espaço integrado, Guarda Municipal, com Polícia Militar, porque o efetivo, da Polícia Militar, ele é pequeno, esses guerreiros, eles saem, com o peito deles, sem escudo, porque muitas vezes, nem o colete, a prova de bala, o 25º tem, para poder dar, nem o pneu, sem tacareta, a viatura tem, para ele poder sair, então, muitas vezes, esses guerreiros, que são da Polícia Civil, da Polícia Militar, tiram do bolso deles, para eles poderem trabalhar, então, é claro, sempre tem a banda, não é ruim, mas a gente sabe, que tem muita banda boa, tem muita gente do bem, e nós, quando precisamos de ajuda, pedimos, e reclamamos assim, não está problema, então, você reclama com Deus, porque Deus fez isso, ah, está, estão roubando, mas a Polícia não faz nada, a Polícia não está, é, aí na hora de você pedir, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, e na hora de socorro, Polícia, então, a gente precisa ajudar, sociedade, empresários, fazendo ações, de forma justa, ética, correta, dentro das leis, e da forma, com que a gente vem fazendo, integrar, e fazer arrecadações, que sejam permitidas, porque tem um problema, existe uma burocracia, muito grande, muitas vezes, nós queremos nos reunir, para poder, juntar dinheiro, e ajudar a Polícia, e a Polícia diz assim, não podemos aceitar, porque vão dizer, que não está correto, então, isso também precisa mudar, agradecer a todos vocês, eu falo para a Calâmara, Jovem TV, muito obrigada, vocês estão fazendo aqui, a gravação ao vivo, Sidney Marinho, também aqui presente, a Rede Record, dois sinceros agradecimentos, Rádio Estação 104, a Maurívio Aléria, também, que é o nosso querido Alcineu, agradecer a Folha dos Lagos, também, aqui, ao nosso querido blog, Eterno Aprendiz, a R. Lagos, também, sem criação antes, e agradecer também, aqui, a presença do amigo Bené, da União Acaf, da Camorra, que eu falando dele, eu falo de todos os presidentes, das associações de pais, também, muito obrigada, Aplausos, Aplausos, Aplausos,